Se você dropar uma carambite autotrônica na caixa de faca, deposita 25 dólares na minha conta. Sou o vidente e esse é meu preço. Então temos um vidente no chat. Vamos lá, nada mais justo. Eu vou abrir, vou abrir uma caixa de faca. Se vier uma carambite autotrônica, irmão, eu te dou uma caixa de faca, irmão. Porque, porra, aí já é um vidente nível extra. Não, vamos abrir, abrir, abrir. Se vier a carambite autotrônica, é isso. Não veio, não? Vou até abrir mais vezes, pra ver se não vai virar uma filha. Mamei. Mais uma. Tô achando que esse vidente aí é da Deep Web, hein? Olha. Ô, vidente. Sei que vai ter que me dar 25 dólares, vidente. Ô, F vidente, irmão. Nossa, vidente do céu. Só lembrando ali, quem quiser entrar no csgo.net, usa o cupom SAULO, S-A-O-L-L-O, que você ganha 40% no seu depósito, tá bom? Todos os depósitos, quantas vezes você quiser. Utiliza o cupom SAULO que você ganha 40% de bônus. E, além disso, você usando o cupom SAULO, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de setembro é de, simplesmente, 5 facas e 5 AKs, case hardening. São essas AKs e essas facas, né? Tem umas bem interessantes, inclusive. É no valor de 7 mil reais no total. Então, se você quiser participar, é só usar o cupom SAULO no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Mano, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Que o vidente me ripou, velho. Ele é a vidente. Pera aí, eu vou vender tudo. Tenho 400 dólares. E vamos abrir caixa saldo, velho. 5 caixinhas saldo aqui, como que ele não quer nada. Se 60 virar 200, é gote. Pera aí, 50, 200. É gote. Não veio. Porra, agora eu quero essa daqui, velho. 1%. Caralho, velho. 3 dólares virou a baioneta Brightwater 1%. 1% e virou a carambite. A carambite não, a baioneta, velho. A baioneta Brightwater, mano. Senhor, tá dando erro na hora de pegar aqui o skin. Ô, csgo. Libera, 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 libera. Liberou, liberou. Maravilha, maravilha. Cê é louco, irmão. God. Mano, se o vidente me lascou... Pera aí, o vidente falou da carambite, né? O vidente falou da carambite e autotrônica aí, velho. 2%. Tá, duzentos e poucos dólar. Eu vou abrir três caixas de Ablo. Podia ter parado na luva, né? Vou jogar no contrato. 15 dólares no contrato. 15 virou 8. E 8 vai virar uma faca de 125. Por que me trollastes? Será que a gente consegue, guys? É nossa. Não consegue, né? Aí, chegou a baioneta. Ela veio veterana. Fazer o seguinte, guys. Eu quero uma skin Brightwater pra combinar com a minha luvinha. Tem uma aqui de 418 dólares. Dá pra gente meter o all-in nela, velho. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou clicar e vou lá buscar a pizza. Eu vou clicar e vou lá buscar a pizza que chegou. De último caso, a gente vai ficar só com essa Brightwater. Peraí, eu vou tentar uma vez aqui com 1% só pra ver se não vem. Não veio não e vamos ver se teria dado bom. Teria dado bom. Ai, por que que eu fiz isso? Tá, mano. Eu vou clicar e vou lá buscar a pizza mesmo. Não vou nem olhar. Foi. Mano, eu vou meter o louco. 43%, 35% ou 34%? 35% é God. Porra, 35, 34% é a mesma coisa, né? Ah, velho. Eu vou nessa daqui mesmo. Já em Deus. Se der ruim, deu ruim. A gente tem que pensar em... Foi. Uhul, tá lá. Ufa, 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 ufa. Saímos do site pelo menos com uma faquinha top. 418 dólares. Deve vir aí uma Minimoware ou Factory New. Se a gente pensar bem, a gente fez 3 dólares. A gente fez virar uma faca de 200. E aí essa faca de 200, a gente fez virar uma faca de 418. Ou seja, fizemos 3 dólares, virar 418. Chegou. Ufa. Chegou. Nova de fábrica. God, God. Depois de um tempo solicitando. Eu acho que a Steam, na real, tá com problema nas trades, velho. Aceitei a faquinha. Ela veio Factory New. Vamos ver lá dentro do jogo. Com o kitzinho, velho. Não é essa daqui, não. Nessa daqui, não. Essa daí foi a que a gente tinha solicitado. Chapuleta, hein. Float 0.06, tá bom. Mas vocês vão ver ela, mano. Com a luvinha, velho. Ah, com essa luvinha vai ficar maravilhosa. Vamos ver então a faquinha com a luvinha. 5, 4, 3, 2, 1. Caralho. Irmão do céu. Que kit é esse? Cê é louco. Ficou bala demais esse kitzão, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse kit. Essa faquinha com essa luvinha. Eu, Saulo, particularmente, achei perfeito. Achei o kit maravilhoso. Então é com esse kit lindo, maravilhoso, que eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma